E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês o melhor lugar pra você atirar com a Slickfire, né? Pois é, quando você atira com a Slickfire, ela solta um líquido e esse líquido é escorregadio, então ele pode acabar atrapalhando o seu círculo. Então eu achei um lugar que não vai atrapalhar o seu círculo, né? A maioria das pessoas depois que junta todos os zumbis, ela desce pra esse lugar que eu vou estar mostrando agora. Já eu não desço mais pra esse lugar porque é muito arriscado, por quê? Quando você desce pra esse lugar, pode sair zumbi daí que pegar e sem contar, ó, que você vai observar que agora que eu tô subindo, esses zumbis lentos podem me pegar. Então o melhor lugar pra você ir é esse, ó, você vai atirar bem aí, só que aí eu fiz um problema, fiz uma coisa errada. O que que acontece? Você tem que atirar assim que você entra. Olha, eu demorei um pouco pra atirar, então esses zumbis lentos não morreram. Mas se você fizer logo no começo, que eu vou estar mostrando novamente, aí esses zumbis vão morrer, não vai te prejudicar. E aí você fala, olha, tem um líquido aí no chão e esse líquido vai te atrapalhar. Então, por isso também que você tem que atirar logo no começo. Como vocês vão estar observando, eu vou juntar todos os zumbis, vou atirar logo no começo e não vai ficar com muito líquido nessa parte inicial onde eu giro. E não vai me atrapalhar aí como vocês vão poder observar. Então você vai juntar todos os zumbis, né? Assim que juntar, você vai por lá. Vai girando normal, é como se não tivesse acontecido, fica girando normal. Vai pondo o claimer, pondo o trampolim, fazendo o que você tem que fazer. Aí depois que você juntar todos os zumbis, você vai entrar. Só que esse lugar onde você vai atirar, vem zumbi. Então você tem que se certificar mesmo que não vai ter nenhum zumbi, porque ela vem zumbi. Você vai ver que eu vou querer entrar, só que aí vem esse zumbi como você viu. Então você tem que ter certeza, né? Aí quando você tiver certeza, você já pode estar entrando como vocês vão ver. Então eu entro, já vou estar entrando assim, só ter que pegar a Slickfire. E aí eu já entro e logo no começo eu já atirei. Antes, quando eu encostei na parede eu atirei. Aqui, logo no começo eu atirei. Como você pode ver, só sobrou esse crawler que vai morrer novamente. Então assim eu matei todos os zumbis. Não aconteceu nada, não prejudicou o lugar onde eu giro. Bom galera, então é isso aí. Falou!